Boa noite, sou o Giro, eu sou o Francisco, queria parabenizar o Instituto X pela iniciativa, esse questionamento da arquitetura carinhoma, como consegui ter debate internamente no escritório também, como é que isso surgiu, como é que isso se configura hoje em dia, quem é que está produzindo o que, então acho que nota 10 iniciativa. Bom, essa é a nossa equipe em nomes, sem forte, somos um escritório de 8 pessoas e a gente tenta se envolver em projetos de escalas variáveis, projetos grandes, quando é preciso a gente trabalhar em equipe, ordenar os escritórios, acho que é a maneira que a gente tem de operar em diferentes campos também. Tá, funciona. Entendeu? Você não está indo? Tá, só. É, ele está... Fala, ok? Não, fala. Experimenta, experimenta. Alô, tá funcionando. Alô, alô, tá funcionando. Alô, alô. Alô, tá funcionando. Alô, alô. É, bom, como o Zinho disse, a gente não vai delongar, agradecer aqui a oportunidade, e... outro dia, voltando de uma... outro dia em dezembro, voltando de uma viagem, logo que o Niamaya morreu, a gente estava vendo, assim, arquitetura carioca, né, fazendo um... um... um breve... Pode comentar um pouquinho para o pessoal de lá estar... Fazendo um... um exercício lá, informal, a gente viu assim, a arquitetura carioca foi tão rica, né, somente a geração que... que teve a oportunidade de trabalhar desde o... do MEC, né, até a saída da capital para Brasília, teve tantas oportunidades e... e depois, embora tenha havido, evidentemente, uma produção, a gente percebe que, desde iniciativa como Favela Bairro, Morar Carioca e antes Rio Cidade, né, que não foi tão democrático, né, um concurso primeiro, pelo menos, mas foi onde voltou-se a discutir a cidade, Rio de Janeiro, e voltou-se um olhar para a cidade, para a arquitetura que as gerações anteriores não tiveram. E... embora o escritório tenha interesse em trabalhar em diversas áreas, tem uma sede, uma vontade de... de pensar a várias escalas, as primeiras oportunidades que a gente teve foram... foram muito ligadas à requalificação de espaços, ao patrimônio, a gente teve a oportunidade de fazer a cobertura do edifício CEPAS, que vocês até colocam ali no clipe, que é um... um edifício incrível do Jorge Machado Moreira, que era só um teado, e... e a gente teve a oportunidade de... de pensar esse espaço, que infelizmente hoje não é mais assim, é... mas criamos esse terraço Jardim, e... foi um projeto muito bacana de... de poder atuar, e na mesma época, é... houve um... houve um... houve um convite para se fazer uma... uma galeria, HP Galeria, que é essa foto do lado, da escada, em São Luís no ano, 2001, que é na Chácara do Algodão, que hoje é um lugar... era um lugar muito, muito degradado, ali do Jardim Botânico, uma das poucas vilas operárias do Rio que se mantinham na íntegra, né... e... e... e aí foi um projeto... muito, muito interessante, Moreira, de poder pensar, repensar isso espacialmente, requalificar aquilo... que... que eram casas, enfim, totalmente... abandonadas ali, ou ocupadas, ainda são ocupadas, né, pelos antigos moradores e... trabalhadores ali da... herdeiros da... da fábrica, né... depois tivemos a oportunidade de fazer vários projetos, e um deles a gente vai mostrar hoje, mais recente... então, é... embora sempre tivesse esse desejo de se... poder mexer numa arquitetura que... que partisse do chão, que interagisse com a cidade, foram os dois trabalhos que... que lançaram o escritório e que... por acidente ou não... permitiram essa interação com o patrimônio construído e... e com a cidade, enfim, foram oportunidades bem bacanas. Ah... mais recentemente, já em 2006... 2007... a Faculdade de Medicina de Petrópolis, que... nós fizemos uma outra menor em São Paulo, mas foi um trabalho muito interessante também... de se entender o programa, onde já tinha um campus antigo... e... e atender as novas demandas, e também... Petrópolis é uma cidade com patrimônio preservado, foi... eram vários terrenos, seis terrenos que... nós interligamos... o sistema viário, os novos edifícios que foram feitos... auditório, laboratórios, anatômicos e... ainda é... até hoje, embora tenhamos feito um plano diretor recentemente... que... que... conseguimos aprovar com o INEPAC... estamos desenvolvendo um... um edifício lá que também vai dar apoio a... a Fiocruz... ainda dentro desse campus... e... e... logo em seguida, houve uma... um... um... um concurso promovido pelo IEF, de... de Minas... para... um projeto de trilhas do Parque do Ibitipoca, em Minas Gerais... e foi... foi um... foi um trabalho muito interessante, porque... a... foi aplicar a arquitetura, o que a gente conhecia... a... para um projeto de trilhas, e que na verdade foi um programa em que a gente teve que estudar... o que que eram as trilhas, o que que eram as trilhas interpretativas... a... 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 o próprio terreno... um terreno muito frágil, né... né... e... e promover ali... fechar algumas trilhas, abrir outras... as escadas, os mirantes... e a própria sinalização... não podemos participar... da... atuar em tudo o que a gente gostaria... que enfim... as arquiteturas de apoio foram... delegadas a um outro escritório anteriormente... e... e... mas enfim... foi um projeto muito interessante... que consolidou... o que hoje é a equipe do... do escritório... a... mais recentemente... em 2009... também houve um... um... uma carta convite... para o... arquitetura do teatro municipal... e... aonde... enfim... já era um... o teatro já estava fechado... as prospecções já estavam em curso... claro que foi um trabalho... multidisciplinar... envolveu vários outros escritórios... a nossa atuação... foi... ahm... nas áreas... digamos... não tombadas... do... do teatro... né... então... criar acessibilidade... os camarins... as salas de ensaio... os sanitários... os apoios... né... e... a... a... a ideia de também fazer o teatro... se esparramar... para... para... Avenida 13 de Maio... a gente não havia esse contato... né... ele era... ele era um edifício todo... enclausurado... encastelado ali... e... então foi... foi um trabalho... muito desafiador... também com um prazo... muito... muito apertado... né... os prazos políticos... que a gente teve que... que seguir... se adequar... todo mundo conhece... e... enfim... isso foi uma pequena introdução... aqui... que a gente quis fazer... do... do... do nosso trabalho... nós escolhemos hoje... para apresentar a vocês... três... três trabalhos distintos... que... um envolve... um é uma... primeiro vai ser uma... uma casa... um projeto... também na Sacra do Algodão... que é a casa 13... que a gente vai falar em seguida... o segundo... é... uma... o campus administrativo... de uma usina de etanol... em... Mato Grosso do Sul... em Viena... que... é um lugar no meio do cerrado... e... a gente já foi uma oportunidade... muito interessante... uma... 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 usina de etanol... e de... de açúcar... chamar no escritório de arquitetura... para pensar... esse equipamento... e não fazer dali... um... 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 um cafote... enfim... propor uma qualidade de espaço... para um... para uma área que... que... na maior parte das vezes... é... é... é relegada... né... e... o terceiro trabalho... que a gente... que a gente... que a gente vai mostrar aqui... é... é... é um... muito interessante... que é um projeto... que... está indo em captação... é... muito peculiar... porque também foi uma oportunidade... curiosa... que foi... um... uma igreja... um santuário... Nossa Senhora Desatadora dos Nós... e Guzios... que... a gente até aqui... colocamos na premiação do IAP... esse ano... agora... é um projeto... que... envolveu... um... né... um estudo... um aprofundamento... tão interessante... que dá tanta liberdade... a gente... de pensar... que... que... a gente quis colocar... e mostrar aqui... pra vocês hoje... é... só... só... vou aproveitar... Fala um pouco mais alto... tá... vou aproveitar aqui... falar... o trabalho do teatro... mostrou... realmente como é complicada... a interação... com o poder público... em relação aos prazos... como isso... é... realmente difícil... assim... como você falou... eu lembro... que teve um episódio... que mexeu muito... assim... comigo... que... mataram um detalhe nosso... uma especificação nossa... porque também dá tempo de chegar... a tempo da Virginha fotografar... o espaço... é... eu lembro que eu fiquei assim... pô... a Virginha vai pro lixo... em uma semana... e aquele negócio... você quer... fazer pros próximos cem anos do teatro... e tal... foi assim... bem emblemático... do... como é que você tem que interagir... como é que você tem que... como é que às vezes... realmente vai ser... difícil você conseguir ter aquilo... executado da maneira que você gostaria... é... esses projetos... na Chacra do Abudão... esse é o mais recente... é uma residência... e a gente... encontrou um espaço assim... na verdade... tinha uma obra em curso já... tinha um projeto... andando... e... na verdade... o cliente viu... o projeto da galeria... que a gente mostrou aqui... só uma foto... que fica do lado desse... e ele... e ele se deu conta de que... de que ele tava indo no caminho errado... que ele tava... bem mal assessorado... e tal... e ele interrompeu... e... e... e a gente... um cliente... é... ótimo... assim... a gente conseguiu ter uma interação... é... bacana... assim... ele... fica meio robrofiado... de arquimotânico... é... sem ser grande espaço... é... em cima... não tem muita ocupação... na verdade... foi um... um exercício... na verdade... de... de... criar poucos espaços... muitos projetos na área... que... edificam demais... aqui atrás... ou... constroem demais... aqui na frente... a gente queria... na verdade... ah... evidenciar... a grandosidade disso... é... foi feito um... tá... 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 tá ligado? tá... 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 não... tá ligado... foi feito um... o gabarito, né... que foi estabelecido... em 2003... por aí... permite que as... retículas de trás... tenham a mesma altura... da edificação da frente... enfim... que é um erro... e nós quisemos respeitar... o... o gabarito... original... então... enfim... sistema construtivo... da vida operária... né... as paredes de... de pedra... que nós recuperamos... o pátio central... com... a introdução... do painel de azulejo... do... do... do alto do vulcão... né... o painel de veneziana... é uma casa que não tem... ar-condicionado... ela... funciona com... 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 ventilação cruzada... ou com o pé direito alto... com as... transparências... e ventilações... a gente... que estabelece elementos... que a gente acha... que são elementos da nossa arquitetura... assim... o pátio... o azulejo... a veneziana... esse trabalho... é um trabalho... que está em construção agora... que é o campo administrativo... de um museu de etanol... no Mato Grosso do Sul... é... e é um lugar incrível... tem essa terra vermelha... super bonito... assim... essa terra vermelha... que... entra... essa poeira... que entra em qualquer... qualquer fresta... qualquer coisa... que domina a paisagem... é... 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 e Viena... que fica... é... 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 E a ideia é que existem outras duas e esse campus atende o entorno. E é curioso como essa economia muda, modifica o perfil das cidades e a velocidade com que elas crescem. E Viena, Santa Cristina, são as cidades do entorno. É interessante que a gente teve o primeiro contato do cliente em 2007. Para fazer isso, logo depois estourou a crise, aí segurou, depois procurou a gente em 2009, 2010. E como isso leva tempo e como tem planejamento de implementação disso. Então a usina tem que funcionar em partes, tem que construir primeiro uma parte, e o fazeamento da construção. São todos os questões que foram muito debatidos e são até hoje, na verdade. Essa é a nossa implantação para o campus. São basicamente três edifícios. De cima é o edifício de escritórios, aqui é vestiários. E apoio, e aqui é o refeitório, aqui é o ponto. Então a chegada dos ônibus é por aqui, e aqui é a praça com uma pérgola ali, que isso aqui se debruça sobre a paisagem, que é tudo plano. É plano voltado para a indústria toda que está aqui atrás, e aí tem esse virante que é voltado exatamente para o cerrado, e a indústria abraça. Tem os tanques de etanol ali, e aqui tem toda a parte de moagem e manutenção de equipamentos. É um programa totalmente novo para a gente, não é mais um desafio. E isso aqui é um terminal, existe um terminal rodoviário, que fica entre duas cidades, na Biraí e Vinhema. As linhas intermunicipais vão entrar, isso funciona, não vai funcionar mesmo como terminal. Esse aqui de trás, e aí nós buscamos fazer com que o sistema aviário abraçasse, mas deixasse esse ponto de contato, que tem o sistema dos ônibus, dos carros e dos caminhões da indústria, mas sem fechar o circuito, permitindo esse ponto de contato, e criando essa grande praça, esse jardim central que já está implementado. E aí, são algumas imagens que a gente fez do edifício administrativo. Foi um projeto que a gente debatiu muito com a equipe de engenharia, para conseguir fazer tudo em pré-moldado. Para conseguir ter uma montagem rápida, redução dos custos. Foi um processo de projeto bem interessante, para viabilizar isso. E isso, supostamente, era para ser a imagem institucional da usina. Eles acabaram construindo, na verdade, por uma questão operacional, esses dois refeitórios vestiários primeiro, e agora aquele edifício está no processo de revisão, na verdade, porque aí entra o famoso corte de gastos. Então, a gente está no processo de rever aquele projeto, para conseguir reduzir os custos sem perder qualidade. Essas são algumas fotos da construção. Essas fotos são de janeiro, janeiro ou fevereiro. Já está em outro estágio, essa parte já está pronta. O edifício administrativo está nesse processo de revisão, como o Giro disse. E... É ali o refeitório, esse aqui é o caminho. Vai ter um painel de Colombo ainda, grato para a praça. Por último, esse projeto é um projeto que nos procuraram, na verdade, para tentar viabilizar esse santuário. Existe uma peregrinação grande, em Búzios, para a nossa senhora exatadora dos nós, e o padre responsável lá conseguiu reunir algumas pessoas interessadas e tentar viabilizar um santuário maior, uma doação de terreno. Então, a gente entrou nessa equipe, assim, foi um trabalho bem interessante de fazer, que a gente teve muita liberdade para trabalhar, de propor, de conseguir chegar a um resultado bem bacana. E acho que tem muito a ver com o nosso trabalho, no que a gente pensa da arquitetura mesmo, de conseguir... ter uma linguagem contemporânea, mas não perderia as referências históricas, que são importantes. A Itabúzios, o terreno idealizado... É, a cidade da Fazendinha fica no modelo aqui. A princípio, a plantação vai ser aqui, ou aqui, ou nesse outro. São as maquetes iniciais, né? Os índios dizem que a gente teve muita liberdade e estudar essa arquitetura, né? Uma arquitetura religiosa, que a gente estuda, ou na faculdade, ou mesmo por interesse, ou viajando. E foi um exercício muito interessante de poder estudar isso, e ver como é que isso podia se configurar, e uma liberdade que foi dada a gente, como poucas vezes houve. A planta, a planta onde tem a nave central, o claustro, as funções do entorno. Eu gosto muito desse claustro, esse claustro tropical, assim. É, que a gente vê alguns elementos da nossa arquitetura, a gente fala arquitetura carioca, a gente pensa numa arquitetura tropical, né? Que se insere dentro de um... de um elemento tropical, de uma chuva, se tem péres, umidade, né? De uma limitação também, enfim, a gente obra desse tamanho, mas uma limitação sempre muito grande de custos, né? E de prazos, e de como é que a gente consegue trafegar e trabalhar dentro dessa possibilidade de imaginar, projetar e ver executado. Existe uma distância enorme para você colocar ao longo desse processo. É isso. Aplausos. 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 Aplausos.